De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou. De cada pedra do chão, construo o templo do coração, e cada dia que vem, e cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai, e cada dia que vem, e cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai.